Para certa, Shop Tour com a Projeto Info Informática. Você vem pra cá, eles têm pronta entrega pra você aproximadamente quantas configurações, Polinho? 11 configurações, horas, variações possíveis. Tá? Te esperando aqui. Você pode pagar tudo, inclusive fazer o pacote com impressora, scanner, e fazer o pacote e pagar em uma mais... Até uma mais 24 com financeira dentro da loja. Muito bem. Exemplo aqui, ó, de máquina que não para de vender. Olha só, é um 500 MHz. Esse tem 32 MB de memória, 10 GB de HD, fax modem, 56K, B90, CD1 de 52 velocidades, monitor, 14 polegadas digital, por R$ 1.229,00 à vista. Repita, Paulinho. R$ 1.229,00, tá super barato, Paulo. Pronta entrega. Pronta entrega, vem pra cá, leva na hora. Outra. Olha só, esse é o Vênus. É o Vênus não, é o Gênios da linha Mars. Ele é um Pentium 3, 600 com 64 MB, de memória, 10 GB. HD, fax modem, 56K, multimídia de 56 velocidades, totalmente ATX. Monitor de 14 polegadas, por R$ 1.599,00 à vista. Aí já com duas portas de saída. Seriais USB. Tá legal. Olha só, pessoal, USB, aquelas portinhas, você pode colocar câmera, scanner, impressoras, tá? Novidade, lançamento do Projeto Info. Agora, você comprou máquina aqui com eles, você pode comprar também o Windows Millennium só por mais R$ 199,00 com qualquer máquina nova aqui do Projeto Info. Tá, pra você ficar aí de Windows Millennium original. Endereços na Vila Mariana, Domingos de Moraes. R$ 1.286,00, próximo ao metrô Vila Mariana, 5575-1440. Ou Alcântara Machado, 3.400, é a Rádio Aleste, lá no Belenzinho, telefone. Nócio ao metrô também, 6099-8900. Projeto Info. Vem correr pra cá.